Fala galera, beleza? Feclan aqui trazendo mais um vídeo. Bom galera, a continuação da Tazkiklan, a segunda parte, level 140 a mais. A primeira coisa que você vai fazer é entrar dentro do Safari. O Safari custa 3,5k pra você poder estar entrando. São 40 Safari Balls, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que o NPC vai estar pedindo são 3.500 Ancient Edgen e mais 6 linear Guild Dead Hypnose. É o item do Hypno, beleza? Então vocês matando o Hypno, na Tazkiklan anterior, provavelmente já vai ter dropado esses 6. Então é recomendado sempre vocês estarem guardando todas as Tazkiklan, todos os itens do clã. Porque um ou outro você vai estar precisando, tranquilo? Então bora continuar. Após entregar esses itens, ele vai estar pedindo pra você capturar a Mr. Mime. Então tem um resp de Mr. Mime abaixo do NPC. Se eu não me engano tem em torno de 14 a 16 Mr. Mime no resp. Em cima e embaixo dá em torno disso. É uma quantidade de 14... 12 a 16. Eu não lembro ao certo. Eu acho que é em torno disso. 14 a 16, alguma coisa assim. É porque eu projetei tanto nesse resp, cara. Que eu até enjoei, nem lembro a quantidade de bichos que tem. Então, quem quiser ver também o Ketjons dele. Vai estar... Eu vou deixar o encargo aqui em cima do Ketjons da Mr. Mime, do Shine, beleza? Então continua com o vídeo aí, galera. E já já nós voltamos assim que capturar a Mr. Mime. E aí E aí E aí E aí Bom galera, catei a Mr. Mime Eu catei ela, mas eu não consegui gravar o catch-on dela Porque eu sempre, às vezes, gravo alguma coisa Por exemplo, eu tô numa hunt, eu sei que vai demorar Então eu gravo, pauso um pouquinho Depois eu gravo novamente E aí, nesse decorrer, acabei cateando Vocês viram até o momento que eu acabei ganhando o level do Pokémon Beleza? Em seguida, ele volta a falar com o NPC Quando você cata a Mr. Mime Ela vai pedir pra você matar 80 Nidoking E 80 Poliwet Beleza? Eu acabei indo pro Nidoking Até porque eu tava dentro do Safari Então ficou mais fácil E outra galera, vocês vão acabar vendo agora Eu com webcam Até porque nesse dia mesmo O pessoal falou Fê, abre live, abre live E aí eu acabei abrindo a live Mas mesmo assim Acabei fazendo toda a task de clã Vou deixar o vídeo acelerado Provavelmente vocês não vão ouvir o que eu tava falando lá Porque na live a gente conversa com a galera Tá ligado? Então quem quiser acessar as lives Vou voltar com as lives Futuramente Barra Fekler Gamer Joga no Google Que vocês vão tá vendo a live Beleza? Eu vou tá mudando toda a sprite da live A gente vai ver aí Vai ficar da horinha Beleza? Então continua com o vídeo E é nóis Corrado E agora Eu vou voltar E se eu for Eu vou voltar Eu fui E agora Eu vou voltar Vocês disseram Que Eu Despelas Despelas Eu Eu Debe Debe Eu Eu E aí E aí E aí E aí Bom galera, em Snow City fica a localização dos PoliRat, beleza? Entry Snow City, é uma ilha acima, você vai encontrar Snow City, onde tem a cidade, indo para o lado esquerdo, na ilha de cima, você vai estar encontrando os PoliRat, beleza? Então, fica com o vídeo e já já nós voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bom galera, após ter terminado tudo, voltei a falar com o NPC, ele pediu para eu voltar e ir matar mais dois pokémons. Ele pediu para eu matar 40 Alakazan e 40 Pincer. Então, fui na Desert, na Resp VIP de Alakazan, ali no canto esquerdo, beleza? Tem uma pirâmide pequenininha, lá você entra e passa por esse processo. Aqui é o melhor local para você estar projetando tanto Shiny Alakazan, quanto fazendo a task de clã, beleza? Então, depois daqui, fomos lá para o Resp VIP de Hypnome. Então, fica com o vídeo e já já nós voltamos. Música 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 Bom, galera, Resp de Pincer, melhor local que eu recomendo é aqui em Green Hazard. Esse aqui é o melhor Resp que, na minha opinião, tá ligado? Existem alguns outros locais que você pode estar encontrando Pincer, como Dentro do Safari, próximo ao Saiter, ou Impilter, abaixo da cidade, no canto esquerdo, beleza? Então, esses locais você pode estar encontrando. Mas aqui eu acho que é o melhor local para quem quer estar fazendo task de clã ou até mesmo projetos, beleza? Então, continua com o vídeo e é nóis! Música Bom, galera, após terminar de matar todos os pokémons, volte a falar com o NPC, ele vai estar pedindo para você matar mais 10 Silver Dungeons e uma Golden Dungeons. Após finalizar isso tudo, você volte ao NPC novamente e ele te dará a segunda parte da task de clã, beleza? Então, é isso aí, galera. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele gostei para fortalecer o canal. Se você é novo e não é inscrito, já se inscreva. Ative o sininho para estar recebendo as notificações dos vídeos. Valeu, falou e até o próximo vídeo!